Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, sempre vindo ao seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do 2G SHOT, então bora para o vídeo. O SHOT é fabricado pelo 2G, se trata de um Android 6.0 sendo customizado lançado dia 10 de janeiro de 2017. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, com a tecnologia IPS sem proteção e um DPI de 401. Ele possui um processador MediaTek 6737 de 4 núcleos de um clock de 1.5 GHz e uma GPU Mali T720. Câmeras. Aqui o SHOT se destaca porque ele possui duas câmeras traseiras, ambas da Samsung, com megapixels de 13 e 8 e uma frontal de 8 megapixels. A resolução das câmeras traseiras de foto é 4160x3120 e de vídeo é 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 e memória interna de 16 GB, expansível até 256 GB. Conectividade. Ele possui capacidade para dois chips, um chip 1SD e um Bluetooth 4.0. Ele possui Wi-Fi e GPS 4G que funciona no Brasil e possui a conexão USB 2.0 para transferência de arquivos e carregamento do celular. Sensores. Ele possui o biométrico na posição do botão Home. Ele possui proximidade, giroscópio, acerômetro e sensor de luz. Bateria. Ele possui uma bateria de 3.300 mAh fabricado pela própria 2G, com tempo de uso não especificado. Possui Q-Charger e não é removível. Design. Ele possui botões touch e físicos, sendo o físico o botão Home e os touch, o botão de voltar e o de multitarefa. Ele possui a construção todo em alumínio e os alto rolantes ficam embaixo, ao lado do conector de carga e transferência de dados. O preço dele está R$ 421,00 no link na descrição. E os PROS? Ele possui o sistema de duas câmeras, que é um sistema inovador e de alta qualidade. Possui o sensor biométrico, que também não é um sistema barato e alta capacidade SD de 256GB. Então, esses 3 PROS são muito bons. Os contras dele? Memória interna de apenas 16GB, mas é meio que compensada pela capacidade SD altíssima, que é uma novidade na 2G, porque a maioria dos aparelhos só possui capacidade para 32GB. Esse possui 256GB de SD e a bateria que poderia ser um pouco maior, que a 2G tem modelos com bateria até 6000mAh. E esse só possui 3300mAh. Mas se você não procura bateria e nem memória interna muito grande, é um aparelho perfeito para você que quer duas câmeras. Ele possui um belo acabamento e é muito bonito. E não deixa falhar na questão de processamento e qualidade de desempenho do celular. Por R$ 421,00 está valendo muito a pena. Lembrando que o link está aí na descrição. Bem, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. E comente aí sua opinião sobre o 2G Shoot. E se você tem alguma dúvida sobre ele, deixe aí nos comentários. Lembrando que o canal tem redes sociais no Twitter e no Facebook que estão aí na tela final do vídeo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se não for inscrito. Valeu, falou e até a próxima.